Olá meus amores, bom dia para vocês, um bom domingo. Espero que estejam todos bem. Hoje gente, minha receita vai ser uma lasanha de frigideira. Bem rapidinha, que eu vou fazer com o restinho de lasanha de massa que eu tenho ali. Vou fazer na frigideira. Foi um resto de massa que sobrou de outra vez que eu fiz. E eu vou compartilhar com vocês como é que eu faço essa delícia. Eu já dormi, eu quero fazer uma comidinha bem rapidinha, bem prática, só para mim. E vou mostrar para vocês. Estou com vontade de comer uma lasanha. Vamos lá para a receita. Olha aqui os ingredientes, gente, que eu vou usar para fazer a lasanha. Então aqui eu tenho carne moída, que eu tenho aproximadamente um quilo de carne moída, que ela já está temperada. Eu fui para a igreja hoje de manhã. Aí já deixei as coisas adiantadas, deixei ela temperada, deixei descongelando até a noite. Aí deixei ela temperada com sal, colorau e cominho, ó. Tá assim porque eu dei uma lavada nela, passei um vinagre. Ela ficou bem soltinha, ó. Aqui eu estou usando um sachê de extrato de tomate, uma cebola e um dente de alho bem grande. Évilha com milho. Aqui eu vou usar azeitona, cheiro verde. Aqui é queijo fatiado, queijo que eu vou ralar também um pedaço. E aqui tem o molho, o macarrão, gente. Eu dei uma quebradinha nele aqui, que eu vou fazer na minha frigideira média. Dei uma quebradinha para ele ficar menor. Então esse macarrão foi aquele que eu fiz aquela receita da outra vez, que eu gravei uma lasanha. Foi até para o Natal, que... Foi até para o Natal, né, que eu recebi visita aqui e a gente comeu uma lasanha. Então sobrou porque a forma não coube. Eu fiz numa forma grande e sobrou aqui muito menos de meio pacote. É bem pouquinho aqui. Porque não coube na forma. E o recheio já tinha acabado. Senão eu tinha feito em outra travessa, né? Aí aqui sobrou. Eu vou fazer essa frigideira. Eu vou fazer essa pizza hoje. Eu vou fazer essa lasanha hoje de frigideira. Bem rapidinha, né? Só para mim comer mesmo. Eu podia até ter comprado mais outro pacote, se eu quisesse fazer maior. Mas eu quero pequena, porque é só para mim. E se eu fizer muito, eu como muito, né, gente? Então vamos nos controlar. Então bora lá. Bom, meus amores. Aqui na minha panela eu já tenho um pouco de óleo, né? E aqui eu vou refogar o alho e a cebola. Para a gente poder estar fritando a nossa carne moída. O recheio aí é a gosto. Pode fazer de frango, do que vocês quiserem. Mas a minha preferida é de carne moída. Então eu vou fazer hoje. Então aqui eu já vou colocar a carne. Para dar uma refogadinha aqui. Aí eu vou deixar ela fritando aqui, gente. Só junto do alho e da cebola, ó. Deixar ela fritar bem. Então, meus amores, olha aqui a nossa carne como é que tá. Olha só que delícia. Deixei ela fritar bem. Depois que ela fritou, eu coloquei um pouquinho de água para ela cozinhar, né? Acrescentei mais alguns temperos aqui como lemão, peper, cebola desidratada, mais um pouquinho de colorau, mais um pouco de sal. Aqui vai a azeitona e o dueto. Evelha com milho. Então ela tem que ficar assim, gente. Não muito... É... Seca, mas também não cheia de água. Pronto. Ela vai cozinhar até secar assim um pouquinho. Olha só que delícia. Não usei aquela carne toda, viu? Eu guardei. Que é só para uma lasanha pequena. Pelo verde. Mais ou menos meio quilo de carne. E aqui a nossa carne está finalizada. Vamos montar a lasanha agora. Vamos lá, gente. Montar a nossa lasanha. Aqui eu vou forrar... É a minha... O macarrão já está cozido. A gente deu uma pré-cozida nele. Eu vou forrar a frigideira com molho. Vamos lá. meus amores agora vou para a última camada de carne foram duas camadas só porque como eu disse né eu quis fazer a lasanha menor pequenininha se eu quiser fazer maior eu teria usado uma frigideira maior mas é só para mim se eu fizer muito eu como muito né tô fritando ali um franguinho para acompanhar porque eu gosto também de ter uma misturinha né para acompanhar olha aí gente como ela vai ficar bem recheada olha só que delícia então gente aqui já estou finalizando a minha lavinha olha só eu coloquei mais uns pedacinhos mussarela agora eu vou colocar um queijinho ralado assim de cima olha aí gente para aqueles dias que você quer fazer uma comida rápida vamos domingo para um jantarzinho à noite é muito prático sempre eu faço quando estou com vontade que dá muito certo né pronto meus amores aqui eu vou colocar um pouquinho de orégano por cima vou colocar no fogo só para derreter o queijo então meus amores assim ficou pronta a nossa lasanha de frigideira olha só gente tá um cheiro tão gostoso gente como o macarrão já estava cozido né eu coloquei o orégano no queijo deixei por uns 15 minutinhos só para derreter esse queijo foi fervendo e derretendo o queijo então é muito prático gente muito simples você no instante faz essa delícia para acompanhar né um refrigerantezinho um franguinho assado e só isso gente só isso mesmo para acompanhar o meu almoço de domingo olha aí gente que delícia suculenta ficou viu gente muito suculenta muito deliciosa olha aqui ó o macarrão tá bem molinho olha que delícia gente vou saborear essa delícia agora mesmo olha só né nem meu dia aqui gente meu almoço já está pronto para vocês verem como é rápido essa delícia olha só espero que vocês gostem da receita de hoje né quem gostou aí não esqueça de deixar o like se inscrever no canal bom apetite para vocês um bom um bom final um bom domingo um bom começo de semana e até o próximo vídeo beijos e aí e aí e aí e aí e aí